É assustador perceber que os nossos sentidos não dão conta de interpretar a realidade. Ilusão é um engano dos sentidos, trocando a aparência real por uma falsa. Veja nesse exemplo. Aqui, de um lado, temos um círculo central rodeado por círculos maiores. E do outro lado, um outro círculo rodeado por círculos menores. Quando comparamos os círculos centrais, nós percebemos como diferentes. E se deixarmos apenas os círculos centrais, nós vemos que são iguais. E o que acontece se a gente volta para a imagem original? Mesmo sabendo que os círculos são iguais, nós não conseguimos interpretar a realidade e vemos como diferentes. Esse exemplo nos mostra que nós percebemos diferenças aonde elas não existem. Um outro exemplo totalmente diferente. Se você está me vendo na tela do celular, a minha cabeça tem mais ou menos dois centímetros. Agora, se você me vê numa tela de TV gigante, a minha cabeça tem mais ou menos cinquenta centímetros. Mas você vê sempre a minha cabeça mais ou menos do tamanho da sua. Esse exemplo nos mostra que também não percebemos diferenças onde elas existem. E isso não acontece de vez em quando. Isso acontece o tempo todo. Todos nós, juntos, criamos o mundo. E provavelmente por isso, criamos a ilusão de que percebemos a realidade. Quando na verdade, essa realidade é apenas um ponto de vista. Só que compartilhado por todos nós. Mas será? Não. Porque existem outras percepções que são modificadas pela nossa experiência. Vamos imaginar dois indivíduos. Um ganha mil reais por mês e o outro ganha dez mil reais por mês. Ambos trabalham no centro da cidade e utilizam o metrô. Qualquer aumento na tarifa do transporte público vai ser percebido como sendo dez vezes maior pelo indivíduo que ganha mil reais. Então eu pergunto, o que é necessário fazer? Eu preciso fazer um esforço para conhecer a sua experiência e poder então entender a sua realidade. E você precisa fazer o mesmo. Sem esse esforço, não existe a menor possibilidade de nos entendermos. Se você gostou desse vídeo e quer saber sobre outros assuntos, inscreva-se no canal da Casa do Saber. E você precisa fazer o mesmo.